Dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, um frio de 14 graus. Nada que espante o torcedor mais empolgado, que estava todo empacotado, esperando uma vitória do Vila Nova contra a Chapecoense para esquentar a tabela da segundona. Sem dúvida nenhuma, Tigrão 3x0 em cima desse time verde. Em cima de time verde, o Tigrão não alisa não, né? O técnico chegou, né? Então acho que tem tudo para a gente reabilitar no campeonato. Acho que vai dar certo. A partida marca a estreia do goleiro Tony no lugar de Jorge Emi, que fica no banco, e do técnico Dado Cavalcante no comando da equipe. Ele coloca em campo um time mais ofensivo. A Chapecoense joga mais na defesa e consegue segurar o ataque vilanovense. E quando vai para cima, Luizinho chuta forte de longe. Tony segura firme a bola. O Vila Nova continua para cima. Na troca de passes, Arthur Rezende arrisca para a defesa segura do goleiro. E foi de Arthur Rezende esse lançamento preciso para Daniel Amorim, que mete a cabeça na bola. Wagner em cima da linha evita o gol vilanovense. E teve também esse lance de falta da entrada da área. O jogo recomeça com os dois times bem movimentados em campo. Nesse lance, Mateuzinho bate colocado no canto direito. Wagner se estica todo e consegue evitar o gol. Na sequência, ele ainda consegue essa outra defesa, depois do chute de Daniel Amorim. Com tantos erros, o jogo fica tenso e até o técnico Gilson Kleina entra na roda. O Vila Nova continua tentando, mas Wagner também continua atento. E nessa sequência de lances dentro da área da Chapecoense, a bola insiste, insiste, insiste em não entrar. E para descontar, Lima força outra defesa de Tony Uma. Duas vezes antes do jogo terminar. A gente está bem desenvolvido com três atacantes, mas eu entendia, por conhecer bem a Série B, por conhecer o Vila Nova, que nós precisaríamos preencher o meio campo aqui. A estreia do técnico Dadá Cavalcante não foi da maneira que o torcedor esperava. Esperavam o Vila Nova mais organizado, mais criativo, mais ousado em campo. E depois de oito rodadas, o time tem apenas uma vitória na segundona. E está agora a um pontinho da zona do rebaixamento. Vamos buscar os ajustes da semana, apertar os parafusos, visualizar o que nós fizemos de bom e de ruim, porque teve os dois casos. E com um tempo maior de treinamento, buscar uma evolução da nossa equipe.